É a primeira cobrança autorizada do partido, o Michel Baceno bateu, pegou o Everton. Ah, caralho! Falei? Porra! Pegou o Everton! O Everton! O Everton! E melancia o cazzo! Dá melancia, a gente come até o caroço! Vai pro inferno! Isso sim! Vamos, Verdão! Isso sim! Vamos, Verdão! É bater mal! Vamos, Verdão! Quem vem pra bola agora é o jogador Bruno Henrique, é isso? Bruno Henrique! Bruno Henrique! Olhei rápido, tiraram a imagem, agora sim. Bruno Henrique pro time do bolo, tem que fazer o gol pra botar pressão, hein? Tem que fazer o gol pra botar pressão na disputa dos pênaltis. Era tudo que o Sombra queria, meu Deus! Tudo que os torcedores adversários queriam. Preparado, correio, bateu! Errou! Cássio! Pega Cássio! Mas o, mano, o Thiago Nunes tem que colocar os caras mais ou menos pra chutar, não pode ser nível Michel Macedo, mano! É lógico, Michel Macedo tem que ser depois do Cássio, não o primeiro a bater. Pelo amor de Deus, o primeiro é pra dar confiança, ele põe o Michel Macedo, tá louco? Avelar! 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 Meu Deus! Ah, agora vai! Calma, Lele, você também me deixa louco aqui! Ai, meu Deus do céu! Ah, Lele, você também, eu já tô desesperado, sei dar pra falar aí, meu Deus! Como se você precisasse de mim pra ficar louco, né? Meu amor de Deus, Avelar! Você já é louco normalmente! Vamos! Avelar, ele costuma, costuma perder! Vamos ver o que ele vai fazer! Não, não fala isso não, pô! Avelar, autorizado pra te manter! Tamo na frente, 1x0! Tamo na frente, 1x0, Avelar! Parabéns, Avelar, você é monstro! Não comprometeu durante o jogo inteiro, Avelar! E olha que o Everton quase pegou essa bola, hein, você vê? Olha! É que foi muito, ele tirou muito! Tirou muito! Na bochecha, né? Na bochecha é difícil! Agora o Bruno Henrique... O Bruno Henrique não podia bater do jeito que bateu, hein? Cantou, ele cantou! Pelo amor de Deus! Veio com o corpo tudo mostrando onde ia bater, vamos aí! Olha a gente com... Olha que tem televisão mostrando e nós no YouTube com mais de 25 mil torcedores! Rafael Veiga vem aí pra bola! Tem que fazer pra empatar, pra colocar tudo igual, hein? Vamos, Cássio! Vamos lá! Vamos, Veiga! Sempre de bola parada, ele foi um cara que... Bom! Foi bem, né? Vamos ver! Veiga na bola! Autorizado, Cássio bate palmas ali, chamando! Pra cima dele a responsabilidade! Rafael Veiga bateu! Com energia! É empatado o jogo, Lima! É empatado o jogo, chutou forte no canto esquerdo! O Palmeiras empata o jogo, duas cobranças pra cada lado! Uma cobrança convertida pro Palmeiras, uma pro Corinthians! Eu conversava com o Domênio, quando a gente conversava, eu falei, tá com cara de pênaltis! Falou mesmo! Puta merda! Vamos ver quem é que vai bater pro Coringão, tá tudo igual um a um! Michel Macedo perdeu, Avelar marcou! Agora é Cantilho! 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 Bate bem na bola, jogador tarimbado, pegou Covid, tá com anticorpos! Tá com anticorpos! Vai, Cantilho! Mas vai errar, né? Você vai fazer! Não tem errar, né? Tem errar! O que você falou? É legal errar, né? Chutar pra fora! Você acha? Era legal, né? Ah, tá! Cantilho! Autorizado! Partiu Cantilho, bateu, pegou o Everton! Não acredito! Ah, caraca! É o Everton! O Everton vai se tornando em Lima, o melhor em campo! É, chute forte no Cantilho, no canto direito, o Everton defendeu, aliás, o mesmo canto que defendeu o chute do Michel Macedo, o Palmeiras pode passar na frente nas cobranças de pênaltis! Tem que passar na frente, seu medo, pra botar presença, hein? Vamos! Quem vem agora? Eu, Domino! Vamos ver, vamos ver quem é que vai vir! Minha voz não tá nem... Vai! Escarpa! É ser filha da mãe, faz o gol, hein? Ó, Escarpa, você tem que fazer essa porra de esse gol, porque você pisou na bola durante o jogo, Escarpa! Fica parado, Cássio! Fica parado que você pega! Você pisou na bola, Escarpa! Agora é a tua hora, Escarpa! Correu pra bola, bateu! Gol! Eu falei que ele ia chutar no meio! Eu falei! Eu falei que ele ia chutar no meio! Gol, Marcelo Lima! É um chute um tanto quanto estranho! Ele chutou no meio! E o Cássio todo desengonçado, não conseguiu chegar na bola em cima do Cássio, hein? Em cima do Cássio, abusou da sorte o Escarpa, mas deu sorte! Palmeiras na frente, 2x1 nos pênaltis! Eu acho que a sorte virou agora! Agora virou, tem que virar, né, Vossino? Eu falei que ele ia chutar no meio! Vamos ver quem vai ir pra bola aí, ó! Sid e Clay! Vamos pegar isso aí, Everton! Se o Everton pegar de novo, a coisa fica bem feia a buscar, hein? Vamos, Everton, vamos! Olha os caras que tão batendo pra nós, cara! É, fica complicado! Vai, Everton, vamos! Vai, Everton, vai, Everton! Autorizado o Sid e Clay! Ih, deu uma rateada, hein? Bateu, é bom! Bom, garoto! Para dentro! 2x2! Tem que pegar um aí, hein, Lima! É verdade! Chutou forte o Sid e Clay agora no canto esquerdo! O Everton foi pro canto direito! O Corinthians marca! Tudo igual, 2x2! E o Palmeiras pode voltar à liderança! É, seu Bento, agora se fizer o gol... Eu acho que é o gol! Nossa! LL! Lucas Lima! Ixi, agora! Agora! Agora, Cássio! É, o LL de bola parada sempre foi bem! Vamos ver, né, hoje, né? Como é que é? Ô, Lucas Lima! Se você fizer o gol, eu nunca mais vou falar que você é ruim! Eu juro, eu juro pra você! Não vou, não vou, Lima! Do moral pra você aqui, né, LL! Lima, Lima, o nosso Lima! Não, não... Vai! Lucas Lima! Lucas Lima preparado! Cássio no meio do gol, batendo palmas! Lucas Lima bateu! Com energia! Marcelo Lima, agora é o seguinte, hein? 3x2, a última cobrança do Corinthians e perder... Acabou o jogo, hein, Marcelo! Se o Corinthians perder, o Palmeiras é campeão! No meio do gol! Puxa vida, que coisa, hein? Nossa! Meu Deus! Passou de novo por... O cara está chutando no meio! De nada terá valido o empate no final! Meu Deus do céu, onde passou essa bola? Você também é bem sádico em sombra! Eu? Puta merda! Seu Bento, agora! Seu Bento! É agora! Eu só espero que bata alguém com um nível razoável, hein? Deixa eu ver quem é que vai! Seu Bento ajoelhado no estúdio! Jô! Jô! Ah, geralmente quem bate no tempo normal e faz, geralmente erra, hein? Quem falou isso? Você pode ver na... Statística? Pode estatística! Vamos pegar, Jô! É a hora de errar! A hora de errar! A hora de errar! A hora de errar! Jô Vandowski marca o Jô Basten! Capricha, Jô! Erra! Dá no meio o que você faz! Vamos pegar! Vamos! Dá no meio o que você faz! Jô autorizado para te bater, pegou! Que personalidade tem o Jô! Que contratação foi essa, hein, mano? Agora é o seguinte, Marcelo! Demais, De Paula! Demais! O Jô tem muita personalidade! Se o Palmeiras fizer, é campeão! Doutor, vamos ver quem vai para a cobrança que pode ser a definitiva! Acho que eu vou deixar para você! Não vou abrir minha boca! Atenção, torcedor do Palmeiras! Você pode agora, nessa cobrança, se sagrar campeão paulista! Toda a força é a voz de Domênico Gato na última cobrança do Palmeiras! Todo mundo abraçado! Patrick De Paula! Patrick De Pogba! A gente batizou ele! Patrick De Faralda! Não! Prepare-se para a bola um menino que veio da base do time do Palmeiras! Que veio crescendo! Que veio da taxa das favelas! Vamos, moleque! É hora de se consagrar agora, Patrick! Vamos, moleque! A hora da consagração do Verdão! A hora da consagração maior! A hora de talvez ser o título do Palmeiras agora! Patrick De Pogba! Vamos, filho! Autorizado! Você merece! Ele toma longa distância! Vai lá na meia-lua! Correu, mate! Acabou! Acabou, porra! O Palmeiras! Ele é campeão paulista do ano de 2020! Atenção, torcedor do Palmeiras! Faça festa em todo lugar! Faça festa, Verdão! Aqui é Palmeiras! O dom maior de ser campeão paulista do ano de 2020! Atenção, torcedor do Palmeiras! Vinde a conta e fecha! Vinde a conta e esperança! O Palmeiras se sagra! Campeão paulista do ano de 2020! Campeão! Campeão! Você é mistério! Campeão é campeão! Vai, você é mistério! Vai, você é mistério! Campeão, Domênico! Porra! É muita emoção, velho! É muita emoção a torcida aqui da boca! É uma loucura! É muita emoção! O torcedor palmeirense merecia esse campeonato, Domênico! É muita gente! A galera se jogando aqui nas pedras, chorando! O Palmeiras que tomou um empate justo! O torcedor acreditou aqui! Foi até o final! Domênico, parabéns à equipe Energia 97! Parabéns você! Parabéns pra todo mundo que teve essa ideia! Nosso primeiro título, Domênico! Na Energia 97! E é o primeiro de muitos, Dodô! Boa, Zé! Deixa eu te falar uma coisa pra você, torcedor do Palmeiras! Uma coisa muito importante! Eu prometi isso! Eu falei pro Sombra! Eu falei pro Sombra! Se o Palmeiras se sagrar campeão, eu vou fazer uma puta homenagem pra um cara que me incentivou! Um cara que tá lá em cima! O meu papai tá lá em cima! Ô, seu Chicão! Vou demorar agora, meu! O Palmeiras é campeão! Seu Chicão é nós! Tamo junto! Tamo junto, Domênico! Você é fera, irmão! O Daniel Marilson, me desculpa! O Palmeiras é campeão! Ô, seu Chicão! Se você tivesse aqui comigo, a gente tava se abraçando! Então, ó! A gente tá se abraçando nesse momento! Nós estamos se abraçando nesse momento agora! É nós sempre! Sempre, Palmeiras! Sempre, Palmeiras! É Palmeiras pra sempre! Pra sempre! E eu tenho o maior orgulho da minha equipe, do Energia em Campo, de todos vocês! Você também, meu caro De Paula! Que transmissão maravilhosa! Que coisa impressionante! Foi sofrido! Foi no último pênalti! Tinha que ser sofrido o Palmeiras assim, desse jeito! Não tinha que ser assim! Era mais fácil ter vencido no tempo normal! Mas tinha! Por quê? Porque as leis divinas de um derby tinham que ser dramáticas! A ponto do Palmeiras ir pra uma final nos pênaltis! E por incrível que pareça, tinha que ser no último pênalti! O último pênalti! E o Palmeiras se sagra campeão, o Marcelo Limbo! Tchau, tchau.